Olá, galerinha, tudo bom? Eu sou o professor Fabrício Queiroz e vamos começar a nossa aula sobre distribuição eletrônica. Bom, na distribuição eletrônica, antes de falarmos mais a fundo, vamos comentar um pouquinho sobre o modelo atômico de Bohr, que é um modelo que relaciona a questão do salto quântico, que entre as camadas, eu tenho espaços vazios, e esses espaços vazios, quando o elétron em sua camada absorve uma energia externa, ele realiza um salto quântico para a camada mais externa. Então ele vai para a camada mais energética em relação àquele estado. E ao retornar, ele libera energia em forma de luz, que nós podemos chamar de fotos emitidas, radiação luminosa, que são emitidas. Bom, essa relação, ela é reformulada através do modelo atômico de Sunner Field, que ao pesquisar, ele conclui que os elétrons de mesmo nível ocupam órbitas, trajetórias diferentes. Então ele vai ter órbitas circulares e elípticas, o que denominou de subníveis, que no caso é o S, o P, o D e o F. Então esses subníveis de energia, ele vai fazer com que a quantidade de energia de cada camada, que nós vamos ver que a primeira camada é a K, depois a L, M e N, cada camada ele vai ter uma movimentação de acordo com a energia do elétron. Então eu tenho na primeira camada a movimentação circular, na segunda camada eu vou ter a movimentação circular, que seria a questão do subnível S, uma elíptica relacionada ao subnível P, e assim por diante, cada subnível eu vou ter uma questão da movimentação elíptica de cada elétron. E com isso ele denomina que entre as camadas eu vou ter subcamadas, que são subníveis de energia. No caso, no K eu tenho o subnível S, depois na camada L, que é a segunda camada, o S e o P, na M, S, P, D, na N, S, P, D, F, e assim por diante, cada um com a quantidade máxima de elétrons. A, S com 2 elétrons, o P com 6 elétrons, o D com 10, F, 14. Então é a quantidade máxima, significa que eu posso ter menos elétrons? Sim, eu posso ter menos elétrons do que os apresentados. Eu não posso ter quantidade de elétrons superior a esses valores determinados. Então cada camada eu vou ter essa quantidade de subníveis de energia. Ok? Bom, e o que acontece? Essa representação vai ser mostrada para a gente referente ao diagrama de Linus Pauling. Então o diagrama de Linus Pauling vai nos mostrar a questão dessa organização desses subníveis em relação às suas camadas. Então o nível energético quinto, a organização desses subníveis, total que eu tenho subnível S, PDF e assim por diante. Então eu tenho uma organização de forma a mostrar para a gente como que seria o mapeamento dos elétrons em um determinado átomo. Bom, o diagrama de Linus Pauling, ele vai nos mostrar a questão dos níveis energéticos. Bom, onde esses níveis energéticos são de acordo com as camadas que nós temos da eletrosfera de um átomo, que no caso vai de 1 a 7, que também pode ser chamado de K até Q. Bom, esses são os nomes bastante criativos dados aos níveis energéticos ou camadas de energia como conhecidos. Bom, também ele vai apresentar para a gente que cada camada apresenta uma quantidade máxima de elétrons. E essa quantidade máxima de elétrons nós vamos ter por cada camada. Bom, no caso da camada K, que é a primeira camada, eu tenho um total de 2 elétrons presentes nessa camada. Na segunda camada eu tenho um total de 8 elétrons. No terceiro, 18. No quarto, 32. No quinto, 32. No sexto, tenho 18. E no sétimo, eu tenho 8 elétrons. Essa é a quantidade máxima de elétrons por cada camada. Bom, então significa que se na camada K eu tiver só um elétron, não significa que está errado. Então, se eu tenho um elétron na camada 1, então eu apresento que é só um elétron, então não está errado isso daí. Então, 2 elétrons é a quantidade máxima. Na segunda, se eu tiver 2 elétrons, não está errado. Pode ter até 8. Então, essas são as quantidades máximas que eu tenho. Bom, relacionado a isso, nós temos também a questão do subnível de energia. O subnível de energia, que no caso lá em Summerfield, ele determina que entre as camadas, de acordo com seus estudos, ele percebe que entre as camadas eu vou ter subnível de energia. Então, não existe espaços vazios entre as camadas. Então, os elétrons se encontram entre essas camadas. Então, o elétron vai estar entre as camadas, que no caso vão ser o subnível de energia, que nós temos, que é o S, o P, o D e o F. Então, sopa de feijão. Então, eu tenho esse subnível de energia. Pode ter mais subníveis? Pode. Pode ter o G? Pode. Só que nós não temos atualmente elementos químicos que passam dessa quantidade de subnível de energia. E cada subnível de energia tem uma quantidade máxima também de elétrons. O S, o total é 2, o P, total 6, o D, total 10 e o F, total de 14 elétrons. Então, essa é a quantidade máxima de subníveis, a quantidade máxima de elétrons por cada subnível. Bom, então, na primeira camada, eu tenho 2 elétrons. Opa, se eu tenho somente 2 elétrons, qual é o subnível que eu tenho que vai aderir a esses 2 elétrons? Subnível S, porque ele apresenta, no máximo, 2 elétrons no seu subnível. Ah, na camada L, eu tenho, na segunda camada, eu tenho 8 elétrons. Para dar 8 elétrons, então, eu vou ter o quê? 2 subníveis, que no caso, é o subnível S e o subnível P, onde o S vai ter 2 elétrons, que é o máximo, e o P vai ter 6. Na terceira camada, 18 elétrons, então, eu vou ter 3 subníveis de energia, o S e o P, onde o S tem 2 elétrons, o P tem 6 e o D tem 10. E assim por diante, a quantidade de subníveis apresentadas é de acordo com a quantidade máxima de elétrons que cada um apresenta em sua camada. Então, eu vou ter a presença desses subníveis de energia. Lembrando que subníveis de energia, eles estão entre as camadas energéticas. Isso que vai acontecer. Ah, então, no caso, entre a quarta e a quinta camada, eu vou ter esses subníveis presentes nele, com um total de 32 elétrons, o total máximo, a quantidade máxima que eu tenho. E na sétima camada, eu tenho 8 elétrons, então, eu vou ter o subnível S e o P. Bom, na distribuição eletrônica, no caso do diagrama de Linus Pauling, nós é apresentado números à frente desses subníveis, que está relacionado à camada pertencente de cada um. Então, se a gente observar, cada um vai apresentar a camada. A primeira camada, subnível S, 2 elétrons. Segunda camada, tudo isso aqui está na segunda camada, por isso que tem um 2 na frente, indicando que o S é o subnível da segunda camada e o P também é. Quantidade de elétrons, 2 e 6. Se totalizar, 8 elétrons nessa camada. E assim por diante. Bom, no caso, Linus Pauling fala que ao passar de 20 elétrons presentes no elemento químico, eu começo a ter uma instabilidade eletrônica. E essa instabilidade eletrônica, ela é organizada através de trocas de elétrons sobre esses subníveis, sobre essas camadas. Então, nesse caso, eu vou ter uma intercalação de distribuição de subníveis de energia, na verdade. Eu vou ter essa intercalação de subníveis de energia e de suas camadas para poder manter essa estabilidade. Então, se a gente for analisar, o diagrama vai fazer uma análise na diagonal. Por quê? Porque ele vai chegar a respeitar o momento que o elemento tende a manter essa estabilidade após 20 elétrons. Então, se eu for montar o diagrama, eu tenho um S2, que é o primeiro. Essa setinha, como eu não tenho nenhuma camada apresentada no diagrama na frente, ele volta para trás e vem o próximo, que é o 2S2. Volta para trás o próximo, 2P6, 3S2. Retorna novamente, 3P6, 4S2. Se a gente contar o total de elétrons até o 4S2, eu vou ter um total de 20 elétrons. Após essa quantidade de elétrons presentes aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter uma instabilidade. Bom, se vai ter uma instabilidade, ele vai começar a ter uma intercalação. Se a gente observar agora, olha lá, foi para 3D10, 4P6, e eu vou para o 5S2. Voltou de novo para o 4, 5, 6. Voltou para o 4, 5, 6, 7. Então, eu começo a ter uma intercalação. Essa intercalação entre as camadas apresentadas, isso é por causa dessa instabilidade comentada por ele após 20 elétrons. Aí, o elemento começa a ter uma intercalação para manter a sua estabilidade. Então, no caso, se a gente observar, essa questão que eu tenho da passagem de elétrons, as camadas presentes, quantidade de elétrons, ele vai estar de acordo com a movimentação desse elétron e a forma do que nós chamamos de orbitais. Então, essa, ele vai ter uma forma circular. O P, ele vai ter uma forma elíptica, fazendo como se fosse um 8, aqui se movimentando. Ah, o D, eu vou ter como se fosse o 8, e outro na trajetória dele, do meio, circulando. E quando eu tenho um F, ele faz o 8 e duas trajetórias no seu centro. Então, se eu fosse olhar um átomo em 3D, seria mais ou menos essas imagens acumuladas de acordo com cada camada presente. Então, eu teria essa movimentação dos elétrons, como também eu tenho essa passagem dos elétrons de acordo com as ligações químicas que eles realizam. a dupla ligação, que é a π, eu tenho a σ e a σ, σ, que eu posso analisar. Ok? Bom, no caso, vamos olhar, através do diagrama de Linus Pauling, como que ficaria a distribuição eletrônica. Eu tenho aqui o sódio com 11 elétrons. Então, eu vou fazer a distribuição eletrônica de 11 elétrons. Quem é o primeiro? 1s². Próximo, foi, voltou, 2s². Foi, voltou, 2p6. Aí, você para e faz a contagem. 2, com mais 2, 4. Com mais 6, 10. Ah, para 11, falta 1. E quem seria o próximo após 2p6? 3s². Vamos colocar o 3s² aqui? Não. Vamos colocar só o que é necessário. 3s1. E totalizando, 11 elétrons. Essa é a distribuição eletrônica do elemento sódio. Vamos analisar o ferro. O ferro tem 1s², 2s², tenho 2p6, 3s², 3p6, 4s², 3d6. Se somarmos aqui a quantidade de elétrons presentes, nós vamos ver que totalizando 26 elétrons. Ok? Olha a intercalação surgindo aqui. Se contarmos até aqui, 2, 4, 10, 12, 18, 20. Começou a intercalação novamente por causa do excesso de elétrons. Então, começa a dar uma instabilidade no elemento. O zinco que tem 30. O zinco tem 30. 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s². E chego a 3d10, totalizando 30 elétrons. Bom, analisando também, a distribuição eletrônica, ela apresenta para a gente informações referentes a como que é a estrutura do átomo. Bom, no caso, aqui a distribuição eletrônica do sódio terminou em 3. S3 é a última camada, que no caso nós chamamos de camada de valência, a mais energética do elemento. Bom, o ferro, eu tenho aqui a intercalação, mas nós vamos olhar o número da frente. Esse número da frente é o que indica a camada que o elemento faz parte. Então, nesse caso, aqui, 4, ele está mais longe do que o terceiro. Aqui só houve uma intercalação por questões de estabilidade. Mas sua camada de valência vai ser a 4. Então, 4 é a camada de valência e vai ser a mais energética. No caso, eu tenho o zinco também, que o zinco, eu tenho a camada de valência que vai ser a 4, que também vai ser a camada mais energética. Se eu perguntar qual é o subnível mais energético? O subnível mais energético é o que vai estar mais distante relacionado a essa distribuição. Então, aqui no caso, o subnível mais energético seria representado pelo D. Ok? Bom, galera, então eu tenho a distribuição eletrônica de elementos irregulares. O que acontece? A distribuição eletrônica desses elementos irregulares, nós vamos ver o seguinte. Que, ao terminar com a distribuição eletrônica, ns2 ou n-1 d9, lembrando que n representa o nível energético, então você já sabe que o n aqui é o nível energético. Então, se aqui for a camada 5, significa que n-1 é 4. Se aqui for 6, n-1 é 5. E assim por diante. Então, quando a camada tiver ns2, n-1 d9, ou terminar em s2, d4, o elétron do S será promovido para o subnível D. Então eu terei uma promoção do elétron do S para o D. Por exemplo, vamos olhar o elemento cobre. O elemento cobre eu tenho a distribuição eletrônica de 29 elétrons. Então eu tenho 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Ah, totalizando 9 elétrons. Bom, aqui eu terminei, ó, 4s2, 3d9. Olha lá, ó, n, que é a camada 4s2, e o n-1, ó, 3d9. Quando apresentar essa característica, eu vou ter uma promoção do elétron do S para o D. Essa promoção do S para o D vai fazer com que eu tenha a distribuição eletrônica 4s1, 3d10. Relacionando ao cromo, o que vai acontecer? Eu tenho o cromo 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Ah, então ele terminou, ó, em S2, 2d4. O que acontece? Promoção do elétron do S para o D. Então a distribuição eletrônica vai terminar em 4s1, 3d5. Ok? Bom, nós temos também a distribuição eletrônica de íons, no caso o íon cátion. O íon cátion tem que lembrar, ó, o sinal positivo significa que ele perdeu elétrons. Então ele está perdendo elétrons aqui. Se ele está perdendo elétrons, o que vai acontecer? No caso, eu tenho a distribuição eletrônica, vamos analisar quem é a camada de valência. No caso do potássio, é o 4. Bom, o potássio, como é o 4, o 4 está sendo a sua camada de valência, ele está perdendo um elétron. Ó, o positivo sozinho significa que é um elétron perdido. Então, ó, aquele elétron vai perder na camada de valência. Então o elétron é retirado sempre na camada de valência. O que é correto? Faça a distribuição eletrônica normal, e no final retire o elétron da camada de valência. Olha lá, o zinco, 2 mais, vai perder 2 elétrons. A distribuição eletrônica feita, a camada de valência, que é a quarta, menos 2 elétrons. Tira os 2 elétrons da camada de valência. Titânio, tem 3 elétrons, ó, sendo perdidos, retirados. Fica a distribuição eletrônica. Só que se a gente analisar, quem é a camada de valência? A quarta. Então a quarta é a camada de valência. Então o elétron tem que ser tirado dele. Mas se vocês analisarem, a camada de valência só tem 2 elétrons. E aqui são 3. Então eu vou retirar os 2 elétrons. Ainda fica 1. Como essa camada vai deixar de existir, porque eu tirei todos os elétrons dele, quem passa a ser a camada de valência agora é a terceira. Então você vai tirar o elétron do último subnível que eu tenho da nova camada de valência, que no caso é o D2. Então eu vou tirar 2 elétrons de lá e ele passa a ser 3D1. Ok? Bom, nós temos também a distribuição eletrônica dos ânions. O ânion é mais fácil. O ânion eu vou ter só a soma desses elétrons. Ele está ganhando elétrons. Então eu tenho a distribuição eletrônica de 8. 1s², 2s², 2p⁴. 8 elétrons. Se ele está ganhando, eu só vou somar esses elétrons no seu último subnível da camada de valência. Que no caso, 4 mais 2, 6. E a mesma coisa do nitrogênio. Ganhou 3. Então eu tenho a distribuição eletrônica de 1s², 2s², 2p³. Ele está ganhando 3 elétrons. Somando esses 3 elétrons, o total de 6. Então eu tenho essa distribuição eletrônica dos elementos. Bom, relação da distribuição eletrônica com a tabela periódica. No caso, a tabela periódica, ele vai informar para a gente o seguinte. Eu tenho a distribuição eletrônica do elemento sódio. No caso, a sua camada de valência é a terceira. Então a camada de valência, ele vai informar para a gente o período que ele se encontra na tabela periódica. Então representa que ele está no terceiro período da tabela periódica. No caso, o 1, que representa aqui a quantidade de elétrons que eu tenho no subnível, ele representa para a gente que ele pertence à primeira família. Aí você analisa. Pô, a primeira família, eu tenho a primeira família presente, que nós chamamos de família B, e temos a família A. Então para saber isso, a gente vai olhar para o subnível. No caso, o subnível S significa que ele é do grupo dos representativos, que é da família A. Ah, então o sódio faz parte da família 1A. Que é a primeira família do A. Mesma coisa, distribuição eletrônica. Quem vai ser a camada de valência? 2. Só porque é só esse 2 que tem o subnível P? Não, são os dois. Aqui ele indica, tudo isso daqui é a camada de valência, 2 e 2. Só porque nessa camada de valência tem dois subníveis. Onde os dois subníveis, somando os elétrons, identificam que ele está na sétima família. Pertence a sétima família, 2 mais 5, 7. Então eu tenho a sétima família. Terminou em P, significa que ele também é do grupo dos representativos e família A. Então o que eu tenho que saber? Que a distribuição terminadas em S ou P, faz parte do grupo dos representativos ou da família A. Relação da distribuição eletrônica à tabela periódica, né? Então nós vamos ver os elementos que terminam em D e F. O que acontece? Eu tendo a distribuição eletrônica, vamos analisar. Eu tenho a camada de valência K4, que indica para a gente a questão que ele está no quarto período. Ah, se ele está no quarto período, como que eu analiso a família que ele faz parte? No caso do que eu tenho aqui dessa distribuição eletrônica, eu vou somar os elétrons que eu tenho na camada de valência, mais os elétrons do último subnível. Então vai ser o elétron da camada de valência com o elétron do último subnível. Somando os dois, eu vou ter o grupo 8. Ah, no slide anterior, eu tinha o quê? A somatória somente dos elétrons da camada de valência. Aqui não, eu vou somá-los para encontrar o grupo. Essa que é a diferença que eu tenho desses elementos. No caso, se terminou em D, ele vai ser um metal de transição externo da família B. Então quem termina em D vai ser metal de transição externo. Bom, se eu analisar aqui a questão dessa distribuição eletrônica do lantanídeo, quando eu, lantânio na verdade, quando eu analisar aqui, eu tenho 6S2. 6 é a camada de valência, a última camada mais afastada e a mais energética. No caso, eu analisando aqui, eu vou ter o sexto período. Ah, então ele vai estar na tabela periódica no sexto período. No caso, 2 elétrons na camada de valência, mais 1 no seu último subnível. Então eu vou ter o grupo 3. Ah, então ele faz parte do grupo 3. E o grupo 3, se terminou em F, ele vai ser elemento de transição interno, que é da família B. Então ele vai estar lá no grupo 3 da família B, que no caso seria a família 3B. Ok? Bom, então, distribuição terminadas em D ou F, fazem parte dos grupos dos elementos de transição. Elementos de transição, que no caso pode ser interno ou externo. No caso, o externo terminou em D, e o interno terminou em F. E vão fazer parte da família B. Ok? Bom, galera, então aí nós terminamos a nossa aula. Fique aí as dicas, curta e indique para os seus colegas. Um abraço, até a próxima. Tchau, 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 tchau.